A Baobá surge em 2019, mas nós temos muitas histórias para contar antes disso. Muita coisa aconteceu até a gente chegar aqui. O respeito e o amor pela madeira foi uma herança do meu sogro, o Sodominus. Ele ensinou muita coisa sobre madeira para o Antônio Carlos. Todos os nossos trabalhos, eles são artesanais. E a riqueza das nossas peças estão nos desenhos e na harmonia da madeira com a cerâmica e com a resina. Nós trabalhamos com vários tipos de madeira. E nós temos o cuidado de só trabalhar com madeira de origem legal ou madeira de demolição. Cada processo, para nós, é como se fosse o único. E o nosso desejo é nunca parar de criar. E que isso seja só o começo da baobá. E o nosso desejo é nunca parar de criar. E o nosso desejo é nunca parar de criar. E o nosso desejo é nunca parar de criar. E o nosso desejo é nunca parar de criar.